Música Olha como eu estou bonito hoje, eu estou todo elegante, coronel Pissé da TV Cliativa, que fala o programa Forró Café no Boi, aqui na cidade de Caruaru. Olha aí a TV Cliativa andando por aí, fazendo umas lives aí de meus cumpadres pela lei Aldebranque, né? Aquela oportunidade que o governo federal deu os artistas, deu uma graninha e eles têm que prestar conta. Então a TV Cliativa teve por lá e o coronel Pissé aqui vai mostrar para a vossa missaia agora como foi mais ou menos aí já o finalzinho da grande live que foi um sucesso da minha comadre Leonora Moreno. Roda aí para nós ver, roda aí para nós ver como ficou esse grande show da cantora Leonora Moreno. Roda aí para nós ver como ficou esse grande show da minha comadre Leonora Moreno. Música Tchau! Obrigado gente do todo o Brasil assistindo a gente, muito obrigado a todos vocês. Obrigado Edmilson Souza, obrigado esse que está filmando o Edito, obrigado Carlinha, minha neta Carlinha, minha filha Erick Alvocanto, Lúcia Lima, minha linda. Não esqueça, não esqueça, a próxima sopa cultural que você aí vai fazer na minha casa, viu? Segundo, silêncio, se ligue. E aqui ó, agradeço, nós unimos folha de ouro. Aí foi o finalzinho, aí você curtiu aí com o meu Nathan Lima, né? Dando aquele show na Bumba aí, dando um show de Zabumba, meu cumpadre Nathan Lima. Mais seguido do nosso programa, o Forró Café do Bui, o programa que você vai mostrar para você também, meu cumpadre Zui. Cantou, compositor, maestro, fez duas raves. Vou mostrar um pedacinho da primeira para você. O maestro Zui, que voltou aí com o Trio Quentão, sucesso total do Trio Quentão. E agora voltaram, todo mundo de novo está aí para você me dizer, atenção senhores prefeitos, a região de olho aí no Trio Quentão, de olho. Quando essa pandemia passar, a gente arrocha o nó com o Trio Quentão, meu cumpadre Zui. Mostra para nós, Zui, aí como é que faz forró, meu filho. Ripa da chulipa! E agora voltaram, o Trio Quentão, o Trio Quentão, o Trio Quentão, o Trio Quentão. E agora voltaram, o Trio Quentão. E agora voltaram, o Trio Quentão. E agora voltaram, o Trio Quentão. Você curtiu aí meu cumpadre Zoio, essa live foi no dia 23, meu cumpadre Zoio fez duas lives, uma no dia 23 e outra no dia 24, né, no dia 24 meu cumpadre Zoio deu uma aula de instrumento, deu aula da cultura nordestina para a vossa missão, aí até ele se emocionou, meu filho. Só que quando eu toquei um pistão, o pistão precisa de um lado mais apurado, se importava, né, esse gordinho, teu instrumento ali parou, aí me deu o sax. E no sax foi quando ele começou na churrascaria e eu comecei a tocar naquele tempo, o ritmo no momento era bolé, era samba, era chorinho, era lambada e o frego. Naquela época de Ivanildo, sax de ouro, tixeira de Manaus, eu fui aprendendo aquela lumba, vou mostrar aqui para você mais ou menos, uma ou duas músicas da Quintena. Aplausos 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 Bota aqui na nossa cidade, grande personista e acompanha a gente na nossa banda, né. E para finalizar, para non chegar uma alegria total, arrasta o sofá da tua casa, bota do lado de banda, porque agora tu vai ter uns grandes shows de forró, com três fera, meu filho, meu marquesto Zuin, meu cumpadre Sebastião e meu cumpadre Juninho Fala de Ouro. Mostra pra nós como foi que foi esse grande show dessas três ferras da música nordestina. Roda pra nós! Roda, roda, roda! Música Eita, tá aí pra você que coisa maravilhosa. Amanhã vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a TV Criativa no programa Forró Café no Bulho. TV Criativa, criatividade sem limite. Olá gente, nós somos da banda Forró Café no Bulho e curta aí o Forró Café no Bulho. Já botei o pó, botei a água, agora é só pra café no Bulho. Só o milho de boiado. Valeu, Forró Café no Bulho, TV Criativa. Valeu. E agora eu vou mostrar pra você um pedacinho do grupo. Eita, flor de barra, 18 anos de trajetória, 18 anos de estrada até fora do país. Internacionalmente. Veja só esses garotos, vê que coisa boa. Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Põe uma noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim besta Pois era a noite de São João e havia balões no ar Só te balando o salão E no ferrão O seu olhar Que incendiou meu coração E no derrer O seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como o caninho tá lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo E olha pro céu, meu amor E vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Vai ver mais um pedacinho Da grande live da minha amiga A Delma Costa A Delma Costa daquele Deu um show pela live dela Pela Lei Aldeblanca E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar Pra essa que ainda te ama E vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade De acender o calor Dessa chama E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar Pra essa que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade De acender o calor Dessa chama O chote gostoso É dois pra lá E dois pra cá Vontade de tocar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revela a minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revela a minha paixão E agora pra finalizar o nosso programa Forró, café no burro Da TV criativa Vou deixar o telefone na telinha É o 99977-5088 99977-5088 Ligue pra gente Marca a gente Esse programa Nós vai gravar na sua casa Fazendo a residência Debaixo de um pé de pau Onde você quiser No currar Em qualquer canto Tá certo Mas vou deixar você curtindo aí Ele que é sofoneiro Usabumbeiro Cantor Compositor Ele é tudo no mundo Voz Gogó de ouro Você vai ficar curtindo aí O show com o meu cumpadre Nathan Lima Tchau pessoal Um abraço no coração E até o próximo programa Tchau pessoal 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 Você está assistindo a TV criativa A sua TV na rede